Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Nesta intervenção de encerramento da discussão do Orçamento de Estado para 2016, três ideias que os Verdes aqui gostariam de realçar. Primeira, este é um orçamento apresentado à Assembleia da República pelo Governo do Partido Socialista. Não corresponde em vários aspectos a um orçamento que os Verdes apresentariam, mas é notoriamente um orçamento influenciado por posições conjuntas assinadas entre o PS e três partidos à sua esquerda, entre os quais o Partido Ecologista aos Verdes. É sem dúvida por isso que o orçamento de Estado é marcado por instrumentos necessários e muito relevantes para o primeiro objetivo que se impunha nesta legislatura ao país. Quebrar o ciclo de empobrecimento e devolver rendimentos aos portugueses, em benefício também da dinamização da economia. Por isso, é moldado por questões tão relevantes como acabar com a sobretaxa do IRS, devolver salários retirados, descongelamento do aumento de pensões, repor e atualizar apoios sociais como o CSI, a RSI, a Bom de Família, a Ação Social Escolar, diminuir as taxas moderadoras. Os Verdes consideram que tinham o dever de dar este contributo. Segunda ideia, é um orçamento que teve, evidentemente, margem para alterações na especialidade, que dessem melhor resposta e aperfeiçoassem questões da vida concreta das pessoas. Da parte dos Verdes, introduzimos propostas que foram aprovadas, como dar resposta a muitas famílias que pediram integração do leite sem lactose no programa de leite escolar para crianças intolerantes à lactose. Resposta a pessoas com carências económicas que perdiam a isenção de IMI simplesmente porque entravam num lar de idosos ou porque tinham dívidas ao fisco e à segurança social, comprometendo-se assim a sua regularização. Isso acabou e é da mais elementar justiça. Avaliação das rendas atribuídas aos centros eletroprodutores a título de garantia de potência, retirando o incentivo à construção de novas barragens. Criação de estratégia para o combate ao desperdício alimentar, com definição de um quadro plurianual de ações a desenvolver o Estado com uma profunda participação da sociedade. A criação de um programa público de ações corretivas e preventivas dos edifícios públicos que contém amianto, tornando público o mapeamento e o planeamento dessas ações. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, terceira ideia. Prende-se com a atitude do PSD e do CDS relativamente a este Orçamento de Estado. Primeiro, a do PSD, que decidiu não apresentar quaisquer propostas de alteração ao Orçamento de Estado. foi irresponsável, porque mesmo que não se concorde com a estrutura política de um Orçamento de Estado, há sempre melhorias a propor para a vida concreta das pessoas. Pelo que o PSD não desistiu do Orçamento de Estado, desistiu do país e de apresentar respostas concretas aos cidadãos. Mas a questão, Srs. e Srs. Deputados, em abono da verdade, é que o PSD não tinha contributos positivos a propor. Se apresentassem propostas, elas revelariam a face que hoje preferem esconder. Teriam necessariamente que apresentar um corte de 600 milhões de euros à Segurança Social, porque essa era a sua proposta, a devolução de 0% da sobretaxa de IRS, a continuação dos cortes salariais, a continuação dos cortes nos apoios sociais, a continuação do congelamento do aumento das pensões mínimas, o aumento das taxas moderadoras, enfim, a continuação da política de estrangulamento. O CDS teve outra estratégia, apresentou devidamente propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Mas, Srs. e Srs. Deputados, revelou-se igual a si próprio. Está a trabalhar agora, na oposição, para reganhar todos os rótulos que perdeu quando foi para o Governo praticar políticas de empobrecimento. Querem outra vez para si o rótulo do Partido das Famílias, o rótulo do Partido dos Contribuintes, o rótulo do Partido da Lavoura. O CDS assume-se claramente como a fachada de ser uma coisa na oposição e outra quando estão no Governo. Servem, Srs. e Srs. Deputados, nitidamente melhor os portugueses quando estão na oposição. E agora, em conclusão, Srs. e Srs. Deputados, contra todas as pressões, contra todas as chantagem designadamente à União Europeia com um fortíssimo apoio do PSD e do CDS, estamos perante um orçamento que tem a capacidade de constituir um instrumento para quebrar um ciclo de aperto tão duro para as famílias e para a pequena e média economia. Um ciclo que atava o país de pés e mãos a um empobrecimento estrutural, que pagava aos mais poderosos só à custa do que tirava aos mais frágeis. Os verdes contribuíram para que esse ciclo tivesse um fim e querem continuar a contribuir para gerar desenvolvimento com sustentabilidade ambiental, social e económica neste país e, por isso, votarão favoravelmente o Orçamento do Estado para 2016, com a plena consciência de que este é apenas um instrumento para trabalhar muito para melhor daqui para a frente. Obrigado, senhora deputada.